A Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete Central de Combate à Corrupção, acusou o antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, de pagamentos indivíduos na ordem de 2,2 milhões de meticais a altos funcionários do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, ISAM. Em separado, o Gabinete Central de Combate à Corrupção também acusou alguns funcionários do Instituto de Aviação Civil de Moçambique de crimes de abuso de funções e de cargo. Conforme consta dos autos, em 2009, no exercício de funções de Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula autorizou que fossem pagas remunerações aos membros do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, entidade que, na altura, era tutelada na base de uma nova tabela. Todavia, o Estatuto do Instituto de Aviação Civil de Moçambique impunha na altura que tal situação deveria ser mediante despacho conjunto do Ministro de Tutela e das Finanças, o que não aconteceu. Abordado telefonicamente, Paulo Zucula disse que ainda não tem conhecimento sobre o assunto e que poderá pronunciar-se depois de falar com seu advogado. O Gabinete Central do Combate à Corrupção acusou igualmente de crimes de abuso de cargo de funções e desvios de fundos a Tereza Germias, ex-administradora do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, Lucrécia Celeste Endeve, ex-diretora-geral, Amélia Levy Delane, ex-chefe do Departamento Financeiro. Outras das irregularidades verificadas prendem-se com o pagamento de passagens aéreas a favor de familiares de ex-administradora Tereza Germias com fundos do Instituto de Aviação Civil de Moçambique sem que tivessem direito a tal regalia. Refira-se que Paulo Zucula é o segundo antigo ministro dos Transportes e Comunicações a ser acusado pela Procuradoria de práticas de atos de corrupção. As imagens são de Júlio Magaia, Ernesto Martinho, Miramar.